E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror no estilo Almond Observation Dirty, ou seja, um daqueles jogos onde nós vamos ter várias câmeras e precisamos reportar qualquer anomalia, aparição, fantasmas, sons estranhos, e esse jogo aqui galera é uma mistura de Observation Dirty e Five Nights at Freddy's, porque nós estaremos em um escritório tentando sobrever até as 6 da manhã enquanto coisas estranhas acontecem. E beleza, vamos aqui começar o nosso jogo, basicamente galera, nós temos aqui um medidor de corrupção, nós temos aqui que horas são, nós temos também as câmeras de segurança, a gente tem aqui o corredor, temos a câmera da entrada, temos aqui o closet de limpeza, temos aqui a cozinha, temos a área de limpeza, temos os banheiros, e a gente também tem esse outro monitor que vai nos mostrar aonde aparições podem ter acontecido. Nós temos aqui motion, ou seja, movimento no cleaning closet ou no corredor. Então vamos verificar, temos aqui o cleaning closet, ok, nenhum movimento, movimento no corredor, alguma coisa, eu não tô vendo muita coisa, mas ó, deixa eu dar uma trocada aqui de câmera, beleza, tô tentando ver se a gente consegue perceber algum movimento estranho, alguma coisa estranha acontecendo, e eu não tô vendo nada, e temos aqui ó, reconhecimento facial na cozinha ou no corredor. Ai meu Deus, cozinha, tem alguma cara? Talvez aquilo ali? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, corredor, beleza, eu não tô vendo muita coisa, mas o nosso outro monitor apitou de novo, corredor ou banheiro, corredor ou banheiro. Ok, a luz tá piscando ali, tem alguma cara aqui no banheiro? Tem alguma cara no corredor? Ok, eu não tô vendo nada galera, mas eu acho que ali ó, tem uma cara na cozinha, eu não sei se aquilo é do mal, mas beleza, vamos mandar aqui uma anomalia, eu vou falar reconhecimento facial na cozinha, beleza, a gente enviou, conseguimos, deu certo, a gente tem um som na entrada ou no closet de limpeza, vamos dar uma olhada, closet de limpeza, entrada, som na entrada, som na entrada, beleza, vamos mandar uma anomalia, entrada, a gente tem som, beleza, a gente limpou aquela anomalia, a gente tem outra de reconhecimento facial, corredor ou banheiro, vamos lá, corredor, alguma cara, alguma coisa, eu não sei, banheiro, 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 é, banheiro, tem alguma cara, eu vou, eu vou mandar no banheiro galera, eu vou mandar no banheiro, porque assim eu não tô vendo nada, então vamos lá, banheiro, reconhecimento facial, não era, então é no corredor, beleza, corredor, a gente manda aqui, ok, limpamos, agora movimento, cleaning closet ou no corredor, vamos lá, movimento no corredor, beleza, movimento, movimento na cozinha ou no banheiro, cozinha, tá, eu vou falar que tem movimento na cozinha, porque assim, câmera offline, câmera offline, ai meu Deus, ai meu Deus, eu preciso resolver as câmeras, eu esqueci disso galera, aqui a gente precisa consertar as câmeras, ai meu Deus, passou alguma coisa na minha tela ou foi impressão minha, ok, conserta todas as câmeras, pelo menos só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, beleza, a gente limpou um pouquinho das câmeras, tá, movimento aqui, nada, movimento na cozinha, ai meu Deus, o nosso monitor não para de apitar galera, eu vou falar que tem movimento na entrada, tem barulho na entrada, eu não sei o que é aquilo galera, ai meu Deus, que barulho é esse, é som na entrada, na entrada, ok, tiramos, beleza, eu vou mandar também outro movimento na entrada, ok, agora é movimento na cozinha ou no banheiro, se não me engano era no banheiro, né, porque a gente não viu nada na cozinha, ok, agora cara, no corredor ou na entrada, nada, ok, aqui não tem nada, corredor, eu vou mandar no corredor galera, porque eu não estou vendo nada de movimento ali, ai meu Deus, ai meu Deus, tá, é cara, é no corredor, beleza, a gente tirou agora a cleaning closet ou na área de jantar, área de jantar, tá offline, tá offline, ai meu Deus, eu preciso consertar, conserta, 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 conserta tudo galera, conserta tudo, conserta tudo, eu preciso ver as câmeras galera, eu preciso ver as câmeras, algo na entrada, algo aqui, tá, eu não sei, tem um chapéu, beleza, 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 volta pra cá, vamos mandar a anomalia lá na área de jantar, não é, então é na entrada, ai a gente perdeu a primeira noite, né, mas vambora galera, segunda tentativa, dessa vez a gente vai conseguir, uma coisa que eu esqueci basicamente foi de consertar as câmeras galera, vira e mexe a gente precisa consertar as câmeras pra que elas não parem de funcionar, então o que a gente precisa fazer é basicamente abrir esse menu aqui e consertar todas as câmeras, clicando nelas ou segurando, eu acho que clicar vai um pouquinho mais rápido, beleza, ou no dining, dining area, ok, tem cara no dining area, tem cara no dining area, ok, na sala de jantar, beleza, foi, tiramos a carinha, ok, estamos em quase 80%, galera, e falta menos de uma hora e meia, será que a gente consegue, minha gente, eu só não posso errar o movimento, só não posso errar o movimento, ok, aqui tá tudo em 80%, mas vamos dar um quick fix, dá uma arrumadinha aqui bem rápida, belezinha, belezinha, tá tudo em 90, tudo em 100, beleza, chegou mais coisa, movimento, corredor ou entrada, corredor, entrada, corredor, entrada, eu não faço a mínima ideia galera, eu não faço ideia, eu vou botar na entrada, eu vou botar na entrada, vai, boa, era a entrada galera, muito bem, quase 5 da manhã, minha gente, falta pouco, falta só 1 hora e 6 minutos, minha gente, 1 hora e 6 minutos, puxa aqui pra gente arrumar as câmeras, vamos lá, vamos lá, vamos lá, conserta tudinho, conserta tudinho, muito bem, muito bem, muito bem, eu acho que movimento é coisa trocando de local, entrada ou cleaning closet, entrada, cleaning closet, ok, eu não sei galera, eu vou mandar cleaning closet, eu vou mandar cleaning closet, ok, beleza, foi, conseguimos, vambora galera, os nossos chutes estão indo muito bem, vai, 5 e 8, minha gente, faltam 50 minutos pra acabar a noite e ainda temos 18% de corrupção pra sobrevê galera, eu não vou ser corrupto não, o Feberis não é corrupto galera, Feberis não é corrupto, vote no Feberis, vamos lá, aqui, cara na cozinha ou no banheiro, cara na cozinha, não sei, cara no banheiro, ah, galera, cadê essa carinha, cadê essa carinha, eu não faço ideia, aonde que tem cara, aonde que tem cara, pera, era a cara mesmo? Cozinha ou banheiro, eu não sei galera, eu vou mandar banheiro, eu vou mandar no banheiro, porque eu não tô vendo nada na cozinha, ok, cara, no banheiro, ok, era cleaning closet ou cozinha, cleaning closet, ok, tem no cleaning closet, vambora, 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 cleaning closet, manda, ok, vamos lá galera, falta meia hora, é, sou no cleaning closet, sou no cleaning closet, beleza, alguém tá fazendo xixi ou dando descarga galera, meu Deus, falta quase 10% pra acabar galera, e 20 minutos pra gente acabar a noite, pera como é que tá nossa, nossas energias aqui nas câmeras, beleza, tá quase tudo em 50%, eu acho que dá pra gente segurar galera, eu acho que dá pra gente segurar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, falta meia, quase 10 minutos galera, por favor, não aparece, ai meu Deus, apareceu, cleaning closet ou banheiro, a gente já tá de olho no cleaning closet, então eu vou mandar som no banheiro, beleza, limpamos, 9 minutos, 8, 7, 6, vambora comigo, 5, vai, 4, 4, vambora, 3, e 2, é, 1, vambora, a gente vai escapar, e conseguimos sobreviver galera, uma noite com várias anomalias, todas as anomalias foram terminadas de acordo com o plano, você está livre para ir pra casa agora, mas galera, eu espero que vocês tenham curtido, se você gostou, não esqueça de deixar o like aí embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo galera, galera, falou, bate aqui, tchau, fui!